Cláudio, como é bom morar em casa, ter toda essa área de lazer, piscina para as crianças, piscina para os adultos e o bom é que a gente não tem trabalho, não é? Aqui no lazer do Condomínio Vida das Palmeiras, quantos metros quadrados tem? O total, vai? O condomínio todo tem 38 mil metros. E a área de lazer e circulação? De lazer tem 18 mil metros, lazer e circulação. Quer dizer, é um espaço muito gostoso para as crianças brincarem livres, leves e soltas. Tem tudo, piscina adulto infantil, como eu já falei, tem um centro de recriação e lazer para as crianças poderem ter a liberdade. Quadra de vôlei de areia, tem a quadra poliesportiva, salão de jogos, claro que tem, salão de festas também, o playground, para os pitititicos, para os menorzinhos. Antena parabólica, que atende a todas as casas. O condomínio já é entregue assim. Agora, essas casas, elas têm três dormitórios, sendo uma suite com closet, tem a sala para dois ambientes, o lavabo, que dá uma privacidade, a gente precisa ter, não é, Cláudio? E tem a entrada independente para a área de serviço, isso é ótimo também. Tem a lavanderia, e o quintal, o quintal com quiosque, churrasqueira, você pode plantar ali no quintal se quiser, pode fazer um javim, pode colocar uma piscina particular, quer dizer, você que vai decidir o que fazer com esse quintal tão gostoso. E a localização é ótima. Exatamente. Jundiaí. Jundiaí, muito próximo dos 100 da cidade, são só 5 minutos, e a 30 mil de São Paulo. Pertinho, não é? Muito próximo. Tem tudo, a infraestrutura é completa. Completa, não é completa. Então, olha, não tem o que pensar, não, e depois o preço está muito bom. Preço total, 110 mil. 110 mil reais. Entrada de quanto? Para uma sugestão, para entrega de abril de 2001, 38,700 de entrada, e mais 5 parcelas de 1.800 até a chave. E o saldo de 62 mil, esse saldo é financiado. Venha visitar a casa modelo decorada, ela está muito bonita. É o condomínio Vila das Palmeiras, na Avenida Antônio, Frederico Zanã, 9100, no Parque da Represa, em Jundiaí. Qual é o telefone? 4582-9161. Incorporação em Miller, construção e vendas. Da Gia 7. Telefone de novo. 4582-9161. É o condomínio Vila das Palmeiras.